Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da DIMED, Distribuidora de Medicamentos, Grupo Panvel, referentes ao 4T23, 31 de 12 de 2023, ano completo aí, números fechados. Vamos ver aí os números da empresa então. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 12,6% de 1.085 para 1.222.000, um ganho de 136.476. Lucro bruto subiu 12%, lucro operacional cresceu 27,2%, EBITDA subiu 35,2%, EBITDA ajustado mais 17,1% e o lucro do período subiu 20,2% de 24.131 para 29.000, um crescimento de 4.883. Margem bruta caiu 0,16 ponto percentual de 31% para 30,84%. Margem operacional subiu 0,43 pp, margem EBITDA cresceu 0,74 pp, margem EBITDA ajustado mais 0,22 pp e a margem líquida cresceu 0,15 pp de 2,22% para 2,37%. Números bons aqui, apenas atenção aí, a queda aqui na margem bruta né, margem bruta aí não é tão elevada e qualquer variação aí precisa ser monitorada. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,1% de 1.130.000 para 1.222.000, um ganho de 91.933. Lucro bruto cresceu 9,9%, lucro operacional subiu 8,4%, EBITDA subiu 6,9%, EBITDA ajustado mais 21,3% e o lucro do período subiu 22,7% de 23.645 para 29.000. Um ganho de 5.369, margem bruta subiu 0,51 pp de 30,33% para 30,84%, margem operacional subiu um pouquinho aqui 0,01 pp, margem EBITDA deslizou um pouquinho menos 0,05 pp, margem EBITDA ajustado 0,61 pp a mais e a margem líquida subiu 0,28 pp de 2,09% para 2,37%. Números bons aqui na base trimestral também, números muito bons por aqui. Vamos ver os 12 meses agora, 2022 para 2023. A receita subiu 11,8% de 3.990.000 para 4.461.000, um ganho de 470.541, excelente. Lucro bruto subiu 10,8%, lucro operacional subiu 21,3%, EBITDA cresceu 17%, EBITDA ajustado mais 14,9% e o lucro do período mais 7,6% de 86.340.000. Para 92.905, um ganho de 6.560, margem bruta recuou 0,27 ponto percentual de 31,14% para 30,87%. Margem operacional subiu 0,29 pp, margem EBITDA subiu 0,2 pp, margem EBITDA ajustado mais 0,14 pp e a margem líquida recuou 0,08 ponto percentual de 2,16% para 2,08%. Números muito bons aqui também, porém atenção aqui na margem bruta, não é tão elevada assim a margem bruta, muitos custos e cai um pouquinho aqui. E a margem líquida também não é uma margem tão elevada, margem abaixo de 5, eu sempre acho importante monitorar queda quando a margem está abaixo de 5, muito importante observar aqui. Porém números muito bons. Vamos ver os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,62. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 12,28. Pele últimos 12 meses, R$ 19,88. Aqui eu acho um PL elevado, ok? Um PL aí acima de 10, eu acho que está um pouquinho elevado. Um PL melhor aí estaria abaixo de 10. PSR 0,41, um PSR bom, abaixo de 1, porém sempre levar em consideração as empresas do mesmo segmento ainda. É interessante observar o PSR com empresas aí, com os pares do setor, né? Mesmo porque as margens variam bastante, né? De setor para setor. E aqui onde ela está, a margem dela aí está abaixo de 5%, a margem líquida. Então, importante observar, né? Porque tem setores aí que a margem líquida não passa de 10% ou não passa de 15%, né? Então, sempre levar em consideração o setor. Porém, está bom aqui. PVP 1,57, valor patrimonial por ação R$ 7,80, ou seja, estamos pagando R$ 12,28 por uma ação que vale R$ 7,80, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 57,4% a mais. PVP aqui 1,57, está médio, ok? Abaixo de 1 aí estaria com desconto, então não está com desconto, porém não está tão elevado assim. Retorno sobre o patrimônio líquido, um retorno aí médio, 7,9%, em torno de 15%, acima de 15%, estaria mais interessante. Porém, está ok aqui, médio. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1.139.000 para 1.173.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. o número de ações permanece o mesmo, o valor de mercado R$ 1.846.000, dividendo nos últimos 12 meses 2%, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 18.475.000. A alavancagem está baixa aqui, 0,7, considerando dívida líquida de R$ 137.000, com o EBITDA nos últimos 12 meses de R$ 199.900.000. E pelo EBITDA ajustado, está um pouquinho menor aqui, 0,6, sendo dívida líquida de R$ 137.000.000, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 233.000.000. E pelo patrimônio líquido está em 11,7%, sendo dívida líquida de R$ 137.000.000, com o patrimônio líquido de R$ 1.173.000.000. DRE resumida, vamos lá, 2022 para 2023 a receita subiu 11,8% de R$ 3.990.000 para R$ 4.461.000.000, um ganho de R$ 470.541.000. Os custos subiram 12,2%, olho na margem lá em cima, passaram de R$ 2.747.000 para R$ 3.083.000.000, um crescimento de R$ 335.871.000.000. Com isso, o lucro bruto subiu 10,8% de R$ 1.242.000.000 para R$ 1.377.000.000, um ganho de R$ 134.670.000.000, um ganho de R$ 134.670.000.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 10,4% de R$ 1.119.000.000 para R$ 1.235.000.000, um acréscimo de R$ 116.495.000.000. Outras despesas, no caso receitas operacionais aqui, passaram de R$ 13.850.000.000 para R$ 24.964.000, um ganho de 80,2% ou R$ 11.114.000.000 a mais. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos subiu 16,8%, muito bom, de R$ 78.429.000.000 para R$ 91.584.000, um crescimento de R$ 13.154.000, excelente. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com um lucro de R$ 86.345.000, para R$ 92.905.000, um ganho de R$ 6.560.000, ou 7,6% a mais, o mesmo aqui atribuído aos sócios. Números bons, vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 13,15, com base na cotação R$ 12,28, uma queda de R$ 0,87, ou menos 6,6%. Um ano antes, elas valiam R$ 8,96, com base na cotação R$ 12,28, um ganho de R$ 3,32, ou 37,1% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 9,73, fecharam o ano, valendo R$ 3,36, um ganho de R$ 3,63, ou 37,3% a mais. Então, as ações acumulou alta de 37,1% de um ano para cá, a receita subiu 11,8%, o lucro bruto subiu 10,8%, o lucro operacional cresceu 21,3%, o resultado antes dos tributos 16,8%, e o lucro subiu 7,6%, ok? Novamente aqui, as ações acumulou alta de 37%, e lembrando que o PL aqui, minha opinião, eu acho que ele está um pouquinho elevado, ok? Vamos ver o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 9,73, lateral aqui, com correção até o mês 4, e aí no mês 4, o mercado festejando aí, aquela da Selic antecipando já, né, muita expectativa, e as ações foram subindo aí, atingiram máximas aqui, vamos ver pela sombra ali, R$ 13,91, aqui também, mas não chegou a bater os R$ 91 ali, R$ 13,88, aqui R$ 13,91 pela sombra, e aí foi corrigindo aqui, né, mês 8 aqui o rally de final de ano, e agora correção aqui, né? Vamos ver os números aí, mas antes, um pequeno detalhe aqui, ó, que 2020, ó, lá nos R$ 32,34 ali, ó, pela sombra, bem louco, né? E aqui não tinha muito volume aqui, antes, ó, o volume passou a crescer bem mais aqui, realmente, após este período, hoje em dia tem um volume de negociação mais interessante aí, sempre importantíssimo também observar o volume, né, de negociação, não tá tão alto assim, mas tá melhor do que estava antes, né, tava bem, uns candles aqui, ó, bem magrinhos, bem fininhos, quase você não enxerga ali, né, só uns tracinhos, então, uns candles mais robustos aí, mais encorpados, né, então tem mais volume aí, olho no volume também, que é muito importante, ok? Vamos ver aqui, então, a passagem do 4T22 para um T23, a receita caiu 5,4% de 1B085 para 1B027, e o lucro caiu 24,5% de 24.131 para 18.216, margem de 2,2% para 1,8%, como eu mencionei aí, sempre olho na margem, né, e na média histórica da margem de cada empresa também, porque a gente vê se o PSR tá mais adequado, se tem chance de aumentar o PSR, sempre olho aí também nas margens indicadores. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,3% para 1B081, e aqui o lucro subiu 20,9% para 22.000, margem aqui, 2%, do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,5% para 1B0130.000, e o lucro subiu 7,3% para 23.645, margem 2,1%, e aqui já observamos 3T23 para o 4T23, ganho de receita, ganho de lucro, e também margem melhorou um pouquinho, né? Vamos ver os semestres aqui então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 11,5%, de 2B108.000 para 2B352.000, e o lucro subiu de 40.246 para 52.659, um ganho de 30,8% no lucro, e a receita subiu 11,5%, a margem também cresceu um pouquinho aqui, de 1,9% para 2,2%, do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 2B102.000 para 2B352.000, e o lucro de 42.375 para 52.659, margem de 2 para 2,2%, muito bom também, do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 1.887.000 para 2.108.000, e o lucro de 43.970 para 40.246, uma queda aí, a margem também caiu de 2,3% para 1,9%, então tá bonitinho aí, né? Margem 2,2%, porém sempre nos indicadores, ações, né? Para ver se as ações estão com um valor aí coerente com os resultados, né? Às vezes a ação vai crescendo muito aí antecipando os lucros já, e chega uma hora, se ficar muito alto o PL, as ações tendem a crescer menos. 2021 para 2022, a receita subiu 23,7% e o lucro subiu 8,7%, receita de 3.225.000 para 3.990.000, e o lucro de 79.426 para 86.345, margem de 2,5 para 2,2 e aqui 2,1, então olha aqui na margem que vem caindo aqui, ó, 2021, 2022, 2023, muito importante observar e monitorar queda de margem, ok? Bom, números interessantes, ok? Levando em consideração aí também esse quadro aqui, ó, crescimento aqui da receita, crescimento do lucro bruto, lucro operacional, lucro aqui resultado antes dos tributos, o lucro aqui embaixo, e o quanto que a ação está acumulando de alta aqui, né? 37%, estes números já observamos todos aí, e também não esquecer o PL aqui, que na minha opinião está um pouquinho elevado, ok? Porém, números bons, mas levar todo o contexto aí em consideração. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima! E aí E aí E aí